Jair Bolsonaro colocou a BIM paralela para me investigar e eu vou mostrar nesse vídeo tudo o que eles descobriram sobre mim, sobre o meu mandato, sobre os meus assessores e me pronunciar oficialmente sobre esse caso. Mas não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o like nesse vídeo para fortalecer o canal. Também te lembrar de que nós estamos com a nossa pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, as convenções devem acontecer já na semana que vem. Eu preciso da força de vocês, eu preciso do apoio de vocês para poder vencer as convenções dentro do meu partido, mais do que nunca eu preciso da ajuda de cada um de vocês, por isso eu faço esse apelo. E também as matrículas para a Academia Valete estão abertas, inclusive a minha própria aula inaugural de debates aconteceu aí muito recentemente. Então para vocês que quiserem se inscrever na melhor e maior escola de política do nosso país, eu vou pedir para vocês se inscreverem e se matricularem na Academia Valete. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, havia uma estrutura paralela de investigação no governo de Jair Bolsonaro com servidores da ABIN, Agência de Inteligência Brasileira, que é a CIA brasileira, por assim dizer, e que era utilizada para espionar e perseguir adversários políticos e dentre eles eu estava nessa lista. Aliás, isso deu origem ao fatídico diálogo, né, de que as mensagens de WhatsApp foram reveladas ali entre servidores da ABIN, e aí um sujeito diz que tem uma operação para caçar podre, o outro responde que gosta desse tipo de operação e fala, quem que é o cara? Kim Kataguiri. E aí o sujeito responde, esse é figura. E aí, continua aí, queria vasculhar prestação de contas de campanha, tem como ver isso? Temos até o final de semana. Sabe onde costuma ter muito furo desses caras? Pessoal de gabinete. Aí ele falou, tem sim, tem como vasculhar as contas de campanha, levantaremos tudo. E pessoal de gabinete? O foda é achar, né? Aí ele respondendo sobre encontrar qualquer coisa envolvendo o meu nome. A fatídica frase, o foda é achar, que eu vou levar com muito orgulho para o resto da minha vida. Quando qualquer pessoa falar que vai encontrar meus podres, falar que vai revelar os meus crimes, eu quero dizer que o foda é achar. E justamente por isso que nós vamos, inclusive, lançar uma camiseta. Para você que quiser a camiseta do foda é achar, nós lançaremos muito em breve, que deu origem, inclusive, a uma música feita por Inteligência Artificial, que vou pedir para o editor colocar também para a galera curtir o som que foi criado com base nisso. Depois até o Nando Moura publicou uma outra música também feita por Inteligência Artificial, falando dessa frase. Tem um trabalho com essa foda. Pai, dá pra tudo que foi a merda que o cara fez. Isso aí é o que eu gosto. Quem que até diria? Essa é figura. Alva da foda. Mas fato é que havia, sim, uma estrutura de investigação e de perseguição contra adversários políticos e o Bolsonaro estava mais preocupado em destruir os seus adversários dentro do próprio campo da direita, porque qualquer crítica que você fazia ao governo Bolsonaro, você já era taxado de comunista, você já era taxado de traidor, mesmo no início do governo, que eu fui o deputado que mais ajudou a tramitar, a aprovar a reforma previdenciária no governo, inclusive com o maior número de discursos em plenário defendendo reforma administrativa, dialogando diretamente com o ministro Paulo Guedes, com o presidente Jair Bolsonaro, e ainda assim, todas as críticas construtivas que eu fazia eram tidas ali, já como sinal de traição, até chegar no cúmulo de perseguirem e atacarem a minha, minha família, os meus amigos, e justamente por isso, daí o rompimento e que a perda de oportunidade que eu já disse em entrevista, e repito aqui pra vocês, Jair Bolsonaro, por essas e outras, perdeu a oportunidade de ter e de deixar a direita no poder pelo menos 16 anos. Perdeu a oportunidade porque nomeou um petista pra Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, amigo pessoal de José de Seu, que desmontou, que acabou com toda a operação Lava Jato, fazendo com que todos os petistas fossem soltos, e que também todos do Centrão, que depois formam hoje a base do PT, também saíssem da cadeia, até o Sérgio Cabral, condenado a não sei quantas centenas de anos de cadeia, saiu da prisão. As duas nomeações do Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro, tinha um discurso muito duro em relação ao Supremo, mas a sua prática não era a mesma. Nomeou dois nomes, um de um ex-assessor de Dias Toffoli, e outro uma nomeação simpática ao ministro Gilmar Mendes, e no final das contas, o ministro nomeado por Jair Bolsonaro foi o voto de Minerva, foi o voto de desempate pra devolver os direitos políticos do Lula. Não fosse a indicação de Jair Bolsonaro, Lula nunca poderia ter disputado as eleições, a gente não pode se esquecer disso. Se Lula é presidente hoje, foi porque Jair Bolsonaro nomeou o ministro pro Supremo Tribunal Federal, que devolveu os direitos políticos do Lula e permitiu que ele disputasse as eleições. Lula estaria solto caso Jair Bolsonaro não tivesse feito essa nomeação pro Supremo? Sim, mas estaria inelegível, assim como Bolsonaro tá hoje. Outro ponto fundamental, articulei no meu primeiro ano de mandato a aprovação de um projeto de lei pra impedir decisões monocráticas, proibir decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. Como na época o Flávio Bolsonaro tava enrolado com as investigações envolvendo a rachadinha, que envolvem toda a família Bolsonaro, aí, pra cumprir um favor pedido a Dias Toffoli, pedido por Dias Toffoli, Jair Bolsonaro vetou o projeto que impedia decisões monocráticas, e por isso a gente tem esse caos hoje no Supremo Tribunal Federal, em que você tem 11 Supremos, 11 ministros que tiram as decisões da sua cabeça e que a gente não tem a oportunidade de levar isso pro colegiado, e todos eles têm superpoderes, cada ministro do Supremo concentra um poder maior do que qualquer senador, do que qualquer deputado, o que é uma completa deturpação da nossa república, o que é um completo atropelo à nossa democracia, muitas vezes passando por cima de direitos e garantias fundamentais. O Supremo comete abusos e muitos desses abusos poderiam ter sido coibidos, caso lá atrás Jair Bolsonaro tivesse sancionado o fim das decisões monocráticas, que agora, a duras penas, a gente tenta aprovar novamente no Congresso Nacional por meio de uma PEC que já foi aprovada no Senado. Outro ponto, vamos lembrar que a CPI Lava Toga só não aconteceu porque Flávio Bolsonaro não assinou e retirou a assinatura de senadores bolsonaristas dizendo que não era momento de entrar em atrito com o Supremo. Depois, a gente viu muito bem como é que o Supremo respondeu, como o Supremo foi grato a essa articulação de Flávio Bolsonaro, acabando, por exemplo, com o perdão, a graça presidencial para o Daniel Silveira e acabando com os direitos políticos de Jair Bolsonaro. Então, foi perdida uma grande oportunidade de se fazer um grande governo de direita. Outra ocasião que eu me lembro também, aprovação da PEC Kamikaze, 200 bilhões de reais de rombo para tentar vencer a reeleição e ainda assim, mesmo a Dilma, que foi a presidente mais incompetente da história do país, em cujo governo aconteceu o maior escândalo de corrupção do nosso país, ainda assim a Dilma conseguiu vencer a reeleição e Bolsonaro, mesmo com 200 bilhões de reais da PEC Kamikaze, ainda assim não conseguiu se reeleger. Lembrando que, mesmo fora do período de pandemia, ele furou o teto por duas ou três vezes, não com o meu voto e sempre com o meu protesto. Por essas e outras que eu mantenho, sim, sempre a minha independência. Não vou virar idólatra de qualquer que seja o presidente da República, de quem quer que seja. Eu posso até, no futuro, fazer parte de uma base aliada de um governo de direita, mas eu nunca vou ser um idólatra, eu nunca vou ser um sujeito que vai perder minha independência, a minha própria capacidade de pensamento, a minha capacidade de crítica. Sempre vou criticar aquilo que eu acho errado, sempre vou criticar os pontos que não tiverem acordo com aquilo que eu acredito, independentemente de ser base, de ser oposição, sempre mantendo a minha posição de independência, que é essa liberdade que vocês me fizeram ter hoje, mesmo pregando voto nulo nas eleições. Em 2022, fui eleito com 300 mil votos, graças ao apoio de cada um de vocês, contra tudo e contra todos que disseram que eu não iria me eleger, que disseram que eu tinha sido um traidor, que eu havia traído os meus valores. Ainda assim, vocês me garantiram 300 mil votos, mostrando que a minha postura de independência está correta, que a minha postura de não alimentar nenhum dos polos que vivem um do outro, assim como o petismo vive do bolsonarismo, o bolsonarismo vive do petismo, e a gente precisa quebrar esse ciclo no nosso país, pra gente ter uma direita verdadeira, conservadora, republicana, com valores corretos, com princípios e com valores que vão nortear sua conduta, e não com rabo preso, escândalos de corrupção ou gastanças desenfreadas. Esse é o Brasil que a gente defende. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link, que você vai poder ajudar o MBL, e vai poder fazer parte dessa luta. E aí